Esse cara fingiu ser rico no Tinder pra provar que dinheiro realmente importa na hora de conquistar uma mulher. Ele criou um perfil no Tinder e fez Photoshop em todas as fotos pra ficar parecendo um milionário. Ele até foi em uma loja da Balenciaga só pra experimentar o tênis mais caro da loja, tirar uma foto e sair de lá. E fez a mesma coisa com uma loja da Tesla. Saindo de lá, ele até encontrou um carro de mais de 2 milhões de reais. Aproveitou pra tirar uma foto e fingir que o carro era dele. Também editou uma foto com sacolas de supermercado pra parecer que eram sacolas da Gucci. Dentro do carro dele, ele deu um jeito de parecer que estava dentro de uma Ferrari. Ou então que ele juntou tudo e fez parecer que era tudo propriedade dele. E transformou até o provador da Balenciaga na própria casa dele. Pra não deixar brecha nenhuma, ele até postou fotos em todas as suas redes sociais. Frequentando os lugares que milionários frequentavam. Postou foto até mesmo em Dubai, afirmando que era uma das casas dele. Na bio do Tinder, ele colocou o que qualquer um desejaria e fazendo questão de mostrar que era milionário. Prometendo levar as pessoas pra viajar pra qualquer lugar em seu jato particular. E afirmando que ele tinha carros de milhões. Ou então que ele saiu dando like em mais de 100 mulheres. E até comprou a versão mais cara do aplicativo. E sem dúvidas, ele teve muito mais likes que o normal. Nas primeiras horas, ele já teve 25 likes no seu perfil.